No último episódio do Minecraft Impossível a gente conseguiu ir para o Nether e para o The End em um só episódio Lá a gente conseguiu finalmente o minério raro que é o Arcade Só que eu descobri que ele leva muito tempo para ser minerado e cada minério dropa um dele A gente vai precisar de bastante pessoal Então o que eu estou fazendo? Eu estou matando vacas para conseguir couro, procurando cana de açúcar para a gente conseguir papel E assim fazer livros para tênis talentos e fazemos aqui um encantamento com fortuna para a nossa picareta Pois é galera Mano, esse barulho está muito chato pessoal, eu estou muito incomodado com ele É que eu não sei de onde que ele é Bom, enfim galera, sejam bem-vindos a mais episódios de Minecraft Impossível Se você gosta da série meu camarada, deixa seu like Eu conto demais com o apoio de vocês, todo mundo que estiver deixando o joinha aí Eu agradeço muito mesmo, porque isso ajuda muito no feedback da série E mostra para o YouTube que você quer receber mais Minecraft Impossível e os outros vídeos no canal Então, deixa seu like e bora lá galera Vamos farmar bastante couro, bastante carne e bastante cana de açúcar para a gente poder fazer a nossa estante logo Vamos começar refinando esse tanto de carne que a gente conseguiu Eu tenho muito couro cara, estou com couro demais galera Mas papel nem tanto, tá ligado? Eu não acredito que o problema é papel Estou para viver isso né, está para nascer uma coisa louca dessa Eu acho que estou sem obsidiana Então vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente focar em fazer as estantes, tá ligado? Que aí a gente já adianta aqui Tomara que eu consiga a fortuna bem rápido Tá, beleza, conseguimos aqui algumas ainda Não é muita coisa, é 4 estantes para começar E aí galera, a gente vai agora fazer a nossa área de encantamento Não precisa ser uma área muito grande, né? Vocês sabem disso, é só uma área suficientemente grande Para a gente poder encaixar as nossas estantes num, sei lá, 3x3 Essa área aqui já está ótima pessoal E eu vou abrir aqui Lembrando que, infelizmente, como o minério é de mod Eu não tenho garantia nenhuma Que por mais que eu coloque fortuna, vai dropar mais de 1 Pode ser que mesmo tendo fortuna não funcione Mas, cara, vale o risco, tá ligado? A gente tem que arriscar Beleza, a gente já tem 4 aqui Bom, a cana-de-açúcar está crescendo aqui já, galera Boa, boa, boa Mas eu acho que eu vou lá para a superfície Caçar mais E também vou atrás de obsidiana Então a gente precisa de mais cana-de-açúcar E mais obsidiana Agora, a gente pode fazer aqui a nossa mesa de encantamento Tem o livro, os diamantes Ok? Boa, boa, boa Agora falta realmente só fazer as estantes, pessoal Que já está funcionando aqui, ó Bonitinho Falta só ter mais estantes Até a gente ter o level 30 disponível Para a gente encantar a nossa picareta Eu tenho que abrir aqui também Mais um bloco para cima Para poder as canas-de-açúcar crescerem mais altas, pessoal Porque aqui não tem espaço Para elas crescerem 3 voltas de altura Que é o máximo que elas crescem Aê, agora sim Agora com esse tanto de estantes aqui Vai rolar, pessoal A gente já pode fazer encantamentos de level 30 Mas a gente não tem level 30 para fazer encantamento Não seja Por isso que a gente tem as barriers que estavam crescendo E agora a gente consegue sim Fazer o encantamento Agora tem que dar sorte Para dar level 30 Xablau Fortuna Funciona ou não Vamos descobrir Galera, ó Quebra bem mais rápido Nossa, funciona É muito Obrigado, galera No Choveu já aqui, ó Esse aqui dropou só um Mas o outro dropou mais Quer ver? Vamos ver esse aqui Mano, está lotado de enderman aqui perto Estou com medo Vamos fazer assim, ó Espera aí Aí você sai Aí, ó Esse aqui dropou 4, velho Nossa, galera Obrigado Foram vocês que financiaram isso aqui E essa aqui é a primeira chunk Que espalhada no de end Deve ter várias outras Então vamos minerar toda essa chunk Aí a gente vai voltar para a nossa base Para ver o que a gente já consegue fazer Só com isso aqui Mas antes vamos focar então Pegar esse estoque de minério Que parece que a gente está meio que numa casinha Que a gente está seguro, tá ligado? Então vamos aproveitar isso Vamos aproveitar para a gente poder minerar Tira aqui Tira aqui Isso aqui também Mano, olha esse barulho Quantos endermens tem aqui, velho? Essa é... Eu estou com medo Eu estou com muito medo Eu não acredito Eu encontrei a Voidior também Galera, essa Voidior Que a gente nem consegue minerar ela Com essa picareta Porque ela é o próximo estágio É a armadura mais bolada ainda Para matar os monstros mais fáceis E os titãs mais fáceis A gente não precisa dela Mas é bom saber Que a gente encontra ele no The End Porque... E mais de uma Pena que eu não consigo minerar ainda Tá ligado? Caraca, mano Eu estou muito feliz Que isso, velho Eu estou muito feliz A gente já encontrou Voidior, velho E a chung aqui é gigantesca Desse arcade, mano Olha... Mano, deu muito bom, velho Que... Mano, olha isso aqui Tem mais para cá, velho Eu só estou com medo desse monte de dinheiro Ele deve estar querendo me matar Vamos ver, galera A gente já tem 44 arcade, mano Chama, chama na crocância Que nós estamos bolados, galera O que está pegando fogo ali? Eu não sei Tá, eu vou terminar de pegar aqueles ali Que estão faltando Tá? A gente tem realmente todos aqui, ó O máximo que a gente conseguir Para poder fazer já várias ferramentas Desse material Tá, galera Esses são os itens que a gente pode fazer aqui, ó As armaduras são muito simples A espada também, olha Essa espada tem 40 de dano Que já vai deixar a gente bem mais forte A picareta tem 38 de ataque damage Então, tudo envolve diamante Mas diamante também, para a gente, é muito simples Vamos começar, então, já fazendo um set completo aqui Da armadura E aí a gente vai se aventurar pela noite Porque agora a história é outra, galera Eu acho que no próximo episódio A gente já pode matar o nosso primeiro titã Sabia? Pois é, galera Boas notícias Vamos fazer aqui a espada Beleza Eu vou fazer também a picareta Rapaz, eu acho que eu não vou gastar meu arcade com isso aqui, não Com pá, não Não tem necessidade Eu preciso fazer o arco Tá, como é que eu faço? Nossa, mano Eu vou precisar de bastante diamante E eu não tenho diamante suficiente para isso, não Não que seja um problema Que a gente acha super fácil Mas É bom a gente começar a farmar mais diamante Tá, beleza Vai fazer assim, ó Beleza Pronto Fez aqui E os arcos A gente faz com pena Mas depois eu tenho que pegar mais pena Cara Agora a gente veste a armadura Ela já me dá uns efeitos para a gente Olha o tanto de efeito, mano Night Vision Speed 4 Rates Fender Blá, 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 blá E a gente tem uma espada com 40 de dano de ataque Mano Chegou a hora, galera Chegou a hora da gente Se vingar De todos aqueles monstros que fizeram mal para a gente Então Vamos subir, galera Vamos para a superfície Vamos esperar anoitecer E a hora da vingança Vai começar Olha que viagem A nossa visão, galera Que da hora Tem uns silverfishes por aqui Alguém quer brincar De levar porrada Aqui, olha o silverfish Pobre silverfish Morreu Que peninha, hein, amigo Tá, ali, ó Tem uma aranha Ah, quer brigar, fia Ô, morreu também, hein Tá Isso aqui São mobs naturais do Minecraft Eu quero aqueles mobs Mais bolados Aquela aranha que ficava pulando Que nem louca para cima de mim E me matou Aqui, ó Poxa, ó Vem cá brigar comigo, vem Vem, então Vamos brigar Vamos dançar, meu amigo Que isso Quem esteve acertando Eu só sei que eu tô matando geral Mas eu não sei que tá me acertando Calma Ah, ela tá aqui, ó Ela tava invisível Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Que viagem Eu acho que eu matei Matei, galera Já matei Uh, não foi dessa vez, hein, amiguinha Tô com 29 de XP já, galera Até que a pouco a gente encanta a nossa picareta Ó o Creeper aqui Morreu com uma porrada, Creeper Morreu o Creeper especial Morreu com uma porrada Tadinho dele Ai, eu tô morrendo de dó Galera, no próximo episódio A gente vai encantar essa picareta aqui de Arcade Pra gente poder ter mais minérios Né, ter fortuna A gente precisa ter fortuna com ele também Olha só Ó o zumbi aqui, ó Um mero zumbi Morreu Ah, que doido Ele dropou pena Isso é bom Silverfish Aqui, ó Silverfish aqui é especial Morre Morre também Agora sim, galera Tamo bolado Tamo bolado Eu falei Era só a gente fazer essa armadura Que a parada ia rolar Tá ligado Aqui, ó Aranhinha Hum, aranhinha Tá do mal, é Morreu Vai mexer com minha vaquinha, não Tá Eu quero achar algum monstro realmente Forte Ali, ó Tem um zenderman ali, ó Vamos lá no zenderman, galera Vamos lá Vamos lá Uou Uou Beleza Beleza Até porque eu quero level 30, tá ligado Matei com um golpe, galera Hit kill aqui, ó Ó, morre tudo, ó Morre tudo Morre, 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 morre 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 Beleza Galera, já conseguimos level 30 Podemos encantar uma picareta de Harnium Se ela for encantável, né Tomara que sim É, galera Esse foi o objetivo Conseguimos aqui fazer isso Agora a gente pode começar finalmente a invocar os titãs Ó, essa aranha, velho Essa aranha que é bolada Eu preciso pegar ela Ela dropa mais aranhas Ela dá spawn de mais aranhas Cadê ela? Caraca Ela é bolada, hein Tipo assim, eu não tô tomando dano, assim Eu tô batendo em alguma coisa, galera Eu não faço a menor ideia Eu tô batendo Caraca, velho Sai, sai, sai Isso, foi Ela tá aqui ainda? Acho que eu matei ela Ou não Que viagem Eu tô apanhando do quê? Ela tá invisível Cara, o que que tá acontecendo? Eu não sei Eu tô apanhando do nada, galera Olha que viagem Eu tô tentando entrar nesse buraco aqui Não conseguia Cara, que coisa maluca Acabou? Eu acho que acabou Eu tava apanhando de uma coisa invisível Mas eu consegui reverter Beleza Vitória nossa Vamos ver se a gente tá com sorte, galera Eu vou encantar essa picareta aqui Ver o que que vai rolar Duas encantadas Dois Fortuna e três Mano, que sorte, velho Eu não sei o que tá acontecendo, velho Na moral Só pode ser magia de vocês Meus queridos inscritos Mano, a gente vai ficar tão OP Que eu já vou pegar aqui O Void, mano Aqui, ó Olha o tanto de endermen, velho Vamos peitar esses endermen Vamos, galera Que se dane esses caras Vamos peitar Nossa, só Olha isso aqui Tá, beleza Agora a gente pega Não pega? Eu acho que pega Nossa Caraca, essa do Void é muito bolada E deu lag aqui Eu acho que é porque tem muito endermen Em cima, galera Ele tá bugando Nossa senhora Olha o tanto de endermen Que tem aqui, velho Tudo querendo me matar Olha isso Caraca, velho Olha pra isso Eu tô com o level 69 É uma farm de endermen Meu Deus Tá, a gente Vou tampar, mano Que só não vai dar, galera Mano do céu Nossa senhora É porque o que acontece, galera? Os endermen ficam dando spawn Meu Jesus amado Eu tenho que dar um jeito de tampar aquilo ali, galera Tenho que dar um jeito de tampar Que só não vai ficar enfrentando monstros No resto da vida Eu acho que mais ou menos rolou agora, galera Vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui bem a poços Caso os monstros venham Tá, agora tá muito fácil Farmar o Arcade Ele vai rapidasso Aí, abriu Abriu as portas do Capiroto, galera Mano, o que aconteceu, velho? Vamos descobrir aqui, galera Meu Deus Olha isso aqui Olha pra isso aqui, velho Tá vindo chumbo de tudo quanto é lado Aí eu vou morrer mesmo Que isso, velho? Chuva Que que é isso? É o Ender Dragon? Eu vou morrer, galera Não vai rolar, não Mano do céu E eu tô farm Bom que a gente farm O XP Rapidasso Se eu quiser, tá ligado? Velho do céu É a chuva de não sei o que Eu vou dar o fora daqui, mano Fui Tchau Tchau Tô indo embora Mas A gente vai ter que dar um jeito, pessoal Pelas cavernas de farmando Tanto mais o Arcade Quanto o Void Essence depois Que a gente vai precisar de bastante Void Essence, beleza? Eu vou tirar minha armadura pra eu morrer Que se não eu não morro, galera Agora eu vou morrer, né? Agora eu tô morrendo Agora eu tô morrendo, galera Mano Muito bolada essa armadura, velho Essa armadura é maravilhosa, cara Conseguimos ficar muito Ops, galera E por enquanto Vamos guardando aqui Essa Void Essence Que lembrando É o próximo estágio A próxima armadura Então a gente vai precisar dela Não perca o próximo episódio Por favor Não perca Que vai ser muito Mas muito épico No próximo episódio Nós vamos enfrentar O primeiro Titã de todos Galera Eu não vou contar qual vai ser o Titã Então fica ligado Quando sair o próximo Minecraft impossível Já corre pra assistir E é claro Peço pra você deixar o seu like E uma dica Se você quer ver o próximo episódio Não se esqueça de se inscrever no canal Porque aí você se inscreve Ativa o sininho E o YouTube vai te notificar Quando sair o próximo impossível Então se inscreve aí E eu te vejo no próximo episódio Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal